Por que é que o BTS precisa tanto do Jin? Esses serão os principais motivos, com certeza, que ficarão presentes no vídeo, mas eu posso listar aqui inúmeros e a gente vai ficar até amanhã falando as qualidades desse menino maravilhoso. Gente, eu não dou conta. Então, vem com o Tuti, porque a gente vai assistir exatamente agora. Oi, oi, amores. Eu sou o Tuti. Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninas trazendo pra vocês muitos, mas muitos momentos voltados aí para esse grupo que a gente é apaixonado. Mas antes do vídeo começar e você assistir os momentos aí ao qual mostram que o BTS precisa muito do Jin, eu peço que se você for novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações em primeira mão. Não esquece de deixar o seu joinha, ele é muito valioso aqui pra gente e toda vez que você deixar o seu joinha, um real vai ser acreditado na sua conta. Vai ser por nós? Não. Mas tenha foco, força e fé que um dia vai acontecer. Tá? É o que eu desejo. Vai nas nossas redes sociais e aproveita pra conhecer o Amor de Meninas em todas elas e é isso, tá? A parte do real aí, não sei se vai acontecer não, mas tô desejando, tá? Toda vez que você deixar um like, 10 reais, 10 reais. Um real senão vai demorar muito pra encher esse copo, né? Se bem que a gente posta tanto vídeo aqui, menina, que de um em um vocês vão ficar milionários. Vocês não ganham nada mesmo em relação a assistir. Então, espero que isso aconteça. Tô desejando. Tô jogando no universo, hein? Quando a gente joga, vou fazer todo mundo ficar rico. O universo tá me atendendo. Nossa, meu chifre tá saindo aqui, ó, do boneco. Tá mesmo? Socorro! Calma, deixa eu arrumar, né, gente? Não vai dar pra eu ficar com esse chifre saindo. É, Vini, tô de olho. Bom, gente, agora sim, vamos. Então vamos lá. Por que é que BTS precisa tanto do jeans? Ai, gente. Começou com baita gatilho. Por que, né? Pra que, né? Ai, todo mundo com o olho inchado, gente. Deve ter sido tão difícil pra eles. Ai, não creio nisso. Como é que começa um vídeo desse jeito? Com esse gatilho todo. Que gatilho. Ele ira salvar o Jungkook. Que bonitinho. Mas eu não sei por que. Eu tô com muita vontade de chorar. Começou o vídeo do jeito muito errado. Podia ser o fim. Porque eu tô muito morocochô real, gente. Porque agora eu tô vendo, pensando, tipo assim, tudo que vai fazer falta. Não é por que vai fazer falta. Não vai tirar o meu irmão É muito mais difícil A gente gura Mãe mais difícil POR DEFENSE É muito mais difícil Vai nunca faz Não vai te sentir A te sentir É muito difícil Ai, você tem as pergunto Mano que soa que não tem Há muito difícil É muito difícil Não vai ficar Então é muito difícil É que foi Ok 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 Eles construindo muitas histórias Muito amor, gente Nossa Literalmente, o BTS precisa muito do Jin Ele é um misto, né? Ele traz felicidade Ele traz momentos de muito Muito tudo Esse menino é maravilhoso Cozinha Vamos fazer uma lista? Cozinheiro Amigo Carinhoso Amoroso Legal Engraçado Simpático A gente vai ficar até amanhã aqui falando as qualidades Realmente, o BTS precisa muito de você Muito, muito! Masterchef, bebê Masterchef, bebê E como você não quer dizer O que ele faz? A gente vai ter frio O que ele tem que представir? Ah, isso é bem É legal Féi, bebê E agora a chagbra Féi Já tu chagra Tô falando pra vocês que eu tô assistindo e tô ficando reflexivo, porque eu fico pensando tipo, caramba. Pra que existe exército, né, gente? Pra que existe guerra, né? Claro que, tipo assim, eles não tão indo pra guerra, mas eu falo assim, né? Por que aqui não pode ser uma união de tudo e tá tudo bem? Ai, vou comer miojo hoje, me deu vontade. Real oficial. E aí? Vou te dar um minuto, vou te dar um minuto, posso ver? Take a love! Racha a cara de mim O Jin consertando eles, tá vendo? Hum, amo sorvete Ai, gente Divide a comida Amoroso O Jin O Jin O Jin . ... ... ... ... ... O que é isso, gente? Tá parecendo um batismo. Jimin atuou tão duramente esta noite. Ele eleva a autoestima dos integrantes. Ah não, gente, fala a verdade, todo mundo precisa de um Jin na sua vida. Se todo mundo tivesse um Jin na própria vida, todo mundo seria feliz. Que bonitinho. Tá falando? Ele te carrega, ele te eleva a sua autoestima, ele te dá comida, ele é fofo, ele te faz rir, ele te dá colinho. O Jungkook também adora, né gente? Adora o colinho. Ele é pesado. Ele é pesado e eu concordando, né, como se eu já tivesse pego o Jungkook no colo. Gente, o que aconteceu ali? Mesmo entornando a soda Ficou uma tirissa Gente, eles são muito lindos Gente, eles são muito lindos O vídeo começou quebrando as minhas duas pernas Porque pegaram um gatilho muito forte Pra qualquer arma Mas ao longo do vídeo a gente foi sentindo Tantas coisas boas também Mostrando o quão o Jin é precioso E o quão o BTS precisa dele Sem sombra de dúvidas Qualquer um de nós precisamos muito dele na nossa vida E eu quero saber o que vocês acharam do vídeo Deixem aqui embaixo nos comentários E fique ligadinho porque a qualquer momento Eu tô de volta com muito mais aqui pra vocês Beijo, 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 beijo Espero que tenham gostado e tchau 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 Tchau